Como é que é meus putos lá, vamos lá para mais um vídeo e vamos para o primeiro vídeo de material para a carrinha e isso é material para a carrinha é doloroso, vocês sabem que é doloroso? Porquê? Porque aquilo tem 6, é tudo aos 6 é 6 velas, é 6 bobines, é 6 pistões, é 6 bielas, é tudo aos 6 má frente e o que é que a gente precisava para a carrinha para a de falhar? isto é, vamos experimentar, porquê? Aquilo dá uns erros, dá sim senhor dá uns erros de sondas de catalisador, dá sim senhora mas a gente tem que fazer o quê? Tem que experimentar então como tal, pedimos aqui bobines para a nossa carrinha, bobines e velas antes de continuar e antes de vos mostrar o material e de falarmos um pouco sobre isto tenho que vos agradecer, porquê? O vosso feedback na carrinha foi brutal e eu apresentei a carrinha à autopartes, eles viram o vídeo e disseram logo puto, olha, as bobines e as velas é por nossa conta, portanto malta, eu tenho aqui a fatura da autopartes logística, como sempre, temos aqui 392,76€ porque eu pedi material de marca borgo no ar, borgo no ar, borgo no ar, é o meu inglês é aqui ó, a minha más é Zé, né? mas pronto, é o quê? Borgo no ar, é assim? eles disseram puto, as bobines e as velas são por nossa conta a gente vamos-te apoiar na recuperação dessa carrinha, portanto malta, quando eu pago o material, pago, quando eu não pago, não pago vocês sabem que eu não sou tretas e este material está aqui a fatura, está aqui quando custou, mas eu não paguei um cêntimo, foi inteiramente patrocinado pela autopartes logístico graças a vocês, portanto se eu vos puder pedir alguma coisa, é consultem o site da autopartes pá, tudo o que precisarem comprar comprem lá ao menos apoiam uma empresa que apoia conteúdo português, neste caso a mim e eles têm apoiado diversos youtubers, não só a mim, mas eu acabo-me a mim falar de mim eles apoiam-nos, portanto se vocês quiserem dar um apoio pá, precisarem de olhos, de filtros, aditivos, etc pá, consultem o site da autopartes é uma maneira de vocês me ajudarem, ajudando eles a empresa cresce, vende, eles ajudam pá, é uma bola de neve todos temos a ganhar com isso vocês, uma empresa de confiança com entregas de um dia para o outro eu, material para equipar neste caso, a carrinha ou outros carros tenho mais vídeos, vocês veem mais vídeos é pá, é um ciclo vicioso e ficamos todos satisfeitos agora, o que é que nós temos aqui e os preços para começar, temos aqui as 4 velas e temos aqui mais 2, porquê? porque aquilo é 6, não é? e temos aqui as velas iridium as típicas iridium, aqui com o polozinho de iridium e, Iori, vais pôr umas velas do barrote é pá, não, eu pedi mais ou menos a equivalência pode ser, só os gajos, pá, pode ser um bocadinho melhor ok, mas eu quero mais ou menos a equivalência original eu mesmo para as bobinas oh, eu podia já ter metido as bobinas R8 e já para o barrote e cabos de conversão e sei o que pois mas aí eu ainda não se desse alguma barraca eu ainda não iria saber se era das bobinas se não era porque meti uns cabos porque converti porque estão a perceber? eu primeiro quero pôr material original ou equivalente ok e ficar descansado bem, a carrinha já não falha já não soluça já não treme e agora sim, a partir daqui posso começar a evoluir tal como fizemos com o Evo primeiro resolvemos os problemas agora começamos a dar a carga aqui vai ser a mesma coisa quero resolver os problemas para depois dar a carga então, as velasinhas poliridium 6 está aqui 2 e aqui mais 4 dá 6 foi enviado pela Autopartes Logístico e custaram 111 euros e 71 centimos lembrando são 6 e agora aqui as bobinas como eu estava a dizer são 6 bobinas não vale a pena eu abrir as caixas todas porque são todas iguais temos aqui da Borgner ou Wagner as bobinas com este x-acto que já cortou manteiga no verão ok mas serve para fazer rasgar para aqui para vos mostrar e fazer aqui um género de unboxing com muito cuidado que eu não quero deixar cair uma bobina para vos mostrar como é que é uma bobina de uma RS4 tenho-vos a dizer que é grande bobina má frente que é grande bobina se eu vos puder comparar aqui com uma bobina digamos normal estas são as típicas bobinas do R8 que se mete nos 1.8 turbo e alguns K20 etc há kits de conversão para usar estas bobinas mas olhem lá a diferença de cabeça para uma bobina da RS4 e uma bobina teoricamente do R8 ela é aqui toda aborrachada o não encaixe é aqui o bebem tem aqui onde vai fazer o trancar creio eu depois lá na instalação a gente vamos ver melhor mas era isto que eu vos tinha para mostrar é um vídeo simples é um vídeo mais de agradecimento a vocês e um agradecimento sem dúvida a Auto Parts Logístico podia fazer só o vídeo da montagem e apresentar-lhes um vídeo mas pá eu acho que eles merecem dois vídeos um inteiramente dedicado com o unboxing mostrar preços mostrar aqui quem é que enviou pá quanto é que custou e dar-vos este lá miré e apresentar mais uma vez a empresa e depois temos um segundo vídeo a montar a instalar e testar e ver como é que fica eu acho que eles merecem a mim não me custa nada e a vocês também é mais um vídeo mais um material que vocês conhecem mais referências mais preços etc e era como eu estava a dizer é uma entreajuda isto é bom para toda a gente portanto agora vocês fiquem por aí esperem pelo vídeo da montagem vamos fazer a montagem vamos ver se resolve o problema se resolver a parte dos missifiers que acho que é assim que se diz que dizia lá no erro era efetivamente das bobinas e das velas ficamos com esse problema resolvido se a carrinha já puxar bem ok, joia era só isto se não puxar bem e ainda se mantiver o erro da sonda etc vamos ter que experimentar as sondas se calhar começamos por umas usadas ver se alguém tem para me enviar pelo menos para testar se ficar bom ou melhor tentamos depois umas novas para não dar a investir e depois não é ok malta obrigadão por assistirem consultem mais uma vez o site da Autoparts Logística obrigadão pelo apoio a Autoparts vocês pá são incríveis acompanham-me aos anos faço questão do meu material ser todo vosso quer eu compro quer vocês ofereçam quer com descontos etc nunca me falharam e eu nunca vou falhar convosco e vou-vos sempre recomendar porque pá têm sido incansáveis vai malta fiquem bem um grande abraço esperem pela montagem e um grande gajo olha só o que a gente comprou o meu risco atro hehehehe hehehe hehehehe e aí